Todo procedimento estético, ele também é químico, né? Assim como a química está presente em tudo. Oi, gente! Terceiro episódio da nossa segunda temporada Tá No Ar! E com um tema, eu diria que polêmico, procedimentos estéticos, mas muito interessante também. Aproveita já para compartilhar esse vídeo, clica também no sininho para ativar as notificações, deixa teu like, se inscreve no canal do Jornal da Paraíba e se cadastra na nossa plataforma. Lá vem o enem.com.br. Inclusive, já tem tema de redações disponíveis por lá. Segue também a gente nas redes sociais. Procedimentos estéticos existem já há muitos anos, né? Mas de uma década para cá, nunca se ouviu tanto falar nesse tema. A gente vai entender o porquê disso. E olha, e o que isso também tem a ver com o Enem, né? Vamos descobrir juntos. Convidamos Edna Cabral de Lima, que é especialista em fisioterapia dermatofuncional e tricologia. Doutoranda em saúde pública e professora de estética capilar e estética corporal do Centro Universitário Uniesp. E também Andrei Veríssimo, licenciado em Química pelo IFPB, mestre e doutoranda em Química Inorgânica pela UFPB. Professor das redes públicas e privadas também de ensino. Já há quase 10 anos, ambos muito experientes. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Vamos aí desmistificar um pouquinho, Edna. O que seria procedimentos estéticos? Necessariamente está atrelado à aparência ou não? Sim. E também está relacionado à autoestima, porque aquilo que incomoda na aparência acaba repercutindo também na autoestima da paciente. Então, o procedimento estético, na verdade, ele vem colaborar também com a melhora da autoestima. Perfeito. E em tese mesmo, sim, em definição, o que seria um procedimento estético? São procedimentos voltados para a saúde e embelezamento. Então, não se concebe um procedimento estético que venha causar danos à saúde. Perfeito. Todo procedimento estético, ele é químico ou não? Sim. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, o Uniesp e o ISO, cumprindo também o seu papel social, que é levar informação de qualidade, de cunho científico, não só para os estudantes que vão fazer o Enem, como também para a sociedade. Então, todo procedimento estético, ele também é químico. Assim como a química está presente em tudo. Está presente no ar que você respira, na roupa que você veste, no alimento que você consome. Então, a maioria desses procedimentos estéticos utilizam substâncias. Essas substâncias têm que ser extraídas da natureza, de alguma maneira. Elas têm que ser regulamentadas por um órgão regulamentador, como a Anvisa, o Ministério da Saúde. Então, tem que ter também muitas pesquisas para saber se aquela substância vai fazer mal, qual a quantidade necessária, qual a quantidade que não vai prejudicar a pessoa que for fazer esse procedimento. Então, sim, todo procedimento estético, ele tem muita química envolvida. Até os de laser? Até os de laser, porque o laser é a luz. E a luz é uma onda eletromagnética. Então, é objeto de estudo também da química, assim como da física, radiação eletromagnética. Tem perigo isso cair no Enem? Sim, inclusive já caiu. Pois é, como eu falei, os procedimentos estéticos, ele existe há muitos anos, né? Mas, claro, teve a sua evolução, foi ali progredindo. Por que essa busca aumentou? Nos últimos anos, essa busca tem aumentado, devido também às redes sociais, a cobrança de uma imagem perfeita. E isso vem, ao longo dos anos, fazendo com que a estética, cada vez mais, ela busque procedimentos menos invasivos. E a cirurgia plástica, hoje, a gente sabe que também tem uma grande procura para utilizar procedimentos de cirurgia plástica. Só que, com os procedimentos estéticos, muitas vezes, esses procedimentos de maior risco, por exemplo, de fazer um lift facial, hoje você consegue, através de procedimentos estéticos, diminuir a procura em relação ao lift. Porque existem hoje procedimentos como Botox, fios de PDO, existem vários recursos que podem retardar, digamos assim, a busca por um lift facial. Então, primeiro, se procura o que é menos invasivo, né? Isso. E qual é o procedimento estético mais procurado? Hoje, né, se procura muito o Botox. E, atualmente, outra proposta que vem sendo bastante procurada é o uso dos exossomas e do PDRN. Que a gente vai entrar nesse assunto já, já. Professor, falando de Botox, né? Botox, peeling, preenchimentos faciais. O que que isso causa no corpo? Ok, entrou no meu corpo. Como é que o corpo reage perante essa química que está recebendo? Então, vamos lá. O Botox, ele é uma toxina, né? Produzida por uma bactéria de origem proteica, toxina de origem proteica. E ele vai atuar nos bloqueando os receptores de acetilcolina. Esse bloqueio da acetilcolina vai causar um, como é que eu posso dizer, um relaxamento muscular. E o objetivo, né, do Botox, pelo menos para fins estéticos, é corrigir as, como é que eu posso dizer, aquele pé de galinha, né, que fica aqui do lado. As rugas, né? O bigode chinês, enfim, ele é utilizado para isso. Mas, e dentro do corpo, como é que ele reage? É de boa, não é? Como é que é isso? O corpo, ele tem uma boa aceitação, a toxina botolínica, né? Mas, infelizmente, depois eu acho que é de uns quatro, né? Há seis meses. Ele tem uma duração de três a seis meses. Isso. Existe, como todo procedimento, riscos e pode ocorrer em decorrências também. Sendo que esses efeitos, né, não são efeitos tão comuns de acontecer, tá? O Botox, ele é uma técnica mais segura. Entre essas técnicas de procedimentos injetáveis, ele ainda é uma técnica mais segura, quando feito com profissionais habilitados, claro, né? Então, ele vai reduzir a expressão, diminuir a mídica facial, a expressão, por exemplo, o músculo frontal, né? Às vezes, a pessoa tem o hábito de franzir muito a testa. Então, como ele vai agir, né? Bloqueando. Um exemplo aqui. Bloqueando essa musculatura. Então, ele vai minimizar as rugas dinâmicas também. Então, ele é muito utilizado no texto mais superior da face. Em relação ao bigode chinês, usa mais os preenchimentos com ácido hialurônico, né? Que também o ácido hialurônico, ele é biocompatível. Mas é um ativo biocompatível, né? Com o nosso organismo. Com o nosso organismo. Então, eles são bastante utilizados, o ácido hialurônico, mas para esse preenchimento, né? Do suco nasogeniano. E a parte do texto mais superior da face é que é utilizado o Botox. Você falou da durabilidade, né? De três a seis meses. Mas o corpo absorve essa substância e ainda permanece ali. Não, ele vai ser absorvido, sim. E vai diminuindo o efeito, é isso? Ele vai sendo eliminado, certo? Então, é como também os fios de PDO, que também eles vão ser absorvíveis. Então, por isso que os fios de PDO, ele tem uma durabilidade em torno de um ano e meio. E o Botox, não. Ele, por ser uma toxina, né? Ele vai também ali ter um período mais curto de ação. De três a seis meses, vai depender do uso. Quanto mais frequente se faz o uso, mais o organismo vai tendo a tendência também a diminuir esse tempo de durabilidade. E também depende da diluição do produto, tá? Então, quanto mais diluído for o produto, menos tempo ele permanece no organismo. Perfeito. E a gente viu recentemente que um homem acabou falecendo, né? Por conta de um erro. De uma pessoa que aplicou fenol e, enfim, ele não resistiu e acabou falecendo. Quais são os perigos dessa substância no corpo? O que acontece ali? É indicado para todas as pessoas, não é? Quimicamente falando, o fenol, o nome oficial é hidroxibenzeno. É uma substância que, a depender da quantidade, ela é tóxica para o organismo, principalmente se houver inalação. Porque ela pode causar queimaduras no trato respiratório de quem inala. Enfim, toda substância que tem um caráter... Sufoca, é? Na verdade, não sufoca. Ela consegue, literalmente, queimar o trato, as vias respiratórias da pessoa que fizer a inalação, a depender da quantidade. Que, eu creio, que foi isso que aconteceu. Sim, ele teve nenhum edema pulmonar que levou a parada cardiorrespiratória. Então, literalmente, como o professor falou, acontece queimadura das vias aéreas respiratórias. E era um procedimento que deve ser feito pelo médico, com monitoramento cardíaco. Então, não é um procedimento para ser feito por qualquer profissional, muito menos por uma pessoa que nem... Ela não tinha nenhuma qualificação para realizar a técnica. Inclusive, está proibido, né? Inclusive, por conta desse caso, despertou, assim, realmente o interesse da Anvisa fazer uma fiscalização geral. E hoje, até os médicos, né? Estão esperando ver futuramente o posicionamento da Anvisa em relação ao uso do fenol, novamente. Assim como, é ou não é permitido aplicar em todas as pessoas? Tem pessoas que podem ou não podem? Sim, o fenol, ele era mais indicado para casos de cicatrizes de acne, ou envelhecimento cutâneo. Não é para usar em qualquer tipo de paciente. Principalmente pacientes jovens que não teriam nenhuma indicação, por conta que o envelhecimento, a gente sabe que ele seria uma das maiores indicações do fenol, a pele envelhecida, porque de forma abrasiva, né? Ele vai remover toda a pele, né? É verdade. Promover a renovação celular. Promover a renovação celular. Então, é um procedimento de risco e muito abrasivo. E a pessoa tem que estar disposta também a se cuidar, né? Porque existe um pré, um durante e um pós muito exaustivo, assim, de autocuidado, né? Todo procedimento estético, inclusive botox, os fios de PDO, que hoje se fala muito injetáveis, mas nós não podemos esquecer, Beatriz, que o preparo dessa pele, ele é primordial para depois se liberar um procedimento em termos de botox, ou PDO, ou ácido hialurônico. Tem que ser feito primeiro o preparo dessa pele e também as suplementações, porque não adianta pensar só naquela estética que trata de fora para dentro. Tem que ser também o tratamento de dentro para fora. Então, é muito interessante o paciente passar por uma avaliação clínica, onde ele vai ter suplementação, certo? Vai usar ativos tópicos e fazer uma manutenção, como todo tratamento precisa também do home care. Importantíssimo. A famosa skin care, né? Que a gente adora. Nós mulheres, pelo menos, adoramos. Professor, e esse tipo de substância, falando de fenol mesmo, pode cair no Enem? De que forma e o que o aluno precisa saber? Pode, porque o fenol é uma substância, como eu digo aos meus alunos, muito conhecida por aqueles que conhecem. Então, o fenol, brincadeiras à parte, ele é muito conhecido nas aulas de química orgânica. Quando a gente está ensinando ali ao estudante sobre química orgânica, sobre as funções orgânicas, é uma das primeiras funções que a gente mostra. E, principalmente, esse fenol ao qual a gente está se referindo. Porque, quando a gente fala fenol, dá a entender que é uma substância apenas. Não é assim como a gente fala álcool. Quando a gente fala álcool, tem gente que pensa que só existe um tipo de álcool, que é o etanol, que é utilizado em bebidas alcoólicas, que é utilizado como combustível. Mas, fenol, é importante deixar isso claro, é uma classe de compostos orgânicos. Existem milhares, eu diria até milhões de tipos diferentes de fenol. Mas, esse fenol em específico, que é o hidroxibenzeno, ele é um dos primeiros que a gente ensina nas aulas de química orgânica para os alunos que vão se preparar para o Enem. E, além do fenol, tem outras substâncias tão perigosas quanto, né? Isso me faz lembrar do PMMA, do hidrogel, que a gente já viu algumas, enfim, famosas ou subcelebridades passando por problemas com esse tipo de substância. Por que o corpo rejeita? Inclusive, eu estava aqui dando uma olhada, esse hidrogel, houve um caso bem doemático, acho que de uma atriz, uma influenciadora digital, chamada Andressa Uraque. Isso. Foi aplicado esse hidrogel, ela teve complicações. Quase morreu. Quase morreu, parece que quase também teve que amputar o membro, né? Por causa dessa aplicação, porque ele pode causar reação alérgica, pode causar irritação, deformações, isquemia, inflamação, trombose, e até em casos mais graves, embolia. Por que o corpo rejeita? É porque é uma toxina, né? Quando você coloca uma substância que o corpo não está habituado, isso daí é comum, é normal que o corpo produza substâncias para poder expelir. Se defender, né? Exatamente, se defender e aí pode causar essas complicações. E aí, Edna? Na verdade, não deveria ser utilizado, né? Ele tem algumas substâncias dessas, o PPMA mesmo, ele é proibido, né? Então, é como o professor falou, ele tem riscos, o hidrogel quase matou, né? Várias pessoas já tiveram problemas seríssimos utilizando esse tipo de produto. Então, dentro dos procedimentos estéticos, existem os procedimentos realmente que são autorizados pela Anvisa. E esse aí, o uso de PPMA, de hidrogel, do silicone industrial, o pessoal usava em avião, que também fazia aplicação em glúteos, né? Então, não deve ser utilizado esse tipo de produto. Claro, industrial. É, a gente fala assim, meu Deus, industrial, e pensa que ninguém vai ter a coragem de colocar essa substância no corpo, mas, sim, tem pessoas que topam essa loucura, né? A loucura mesmo. Vou aproveitar que você está fazendo doutorado em saúde pública, e que você é especialista também em tricologia, e vamos entrar agora no tema calvície. É um fator genético? É, a alopecia androgenética, ela realmente tem a participação dos andrógenos, né? Então, o cliente, o paciente, ele tem a predisposição genética e ele pode desenvolver ou não, tá? Ele tem a predisposição genética e ele pode desenvolver ou não. O que é que acontece no caso da alopecia androgenética? Existe a 5-alfa-redutase, que é uma enzima, que ela vai agir no receptor da papila dérmica e vai transformar a testosterona em DHT. Essa DHT, ela vai, digamos assim, miniaturizar esse fio e vai atrofiar esse folículo. Então, por isso que fica aquela calvície que pode ficar, né, realmente, totalmente sem cabelo. Então, o que existe de tratamentos hoje? Nós temos os tratamentos médicos, porque a tricologia, ela é multidisciplinar e integrativa. Então, existem os tratamentos médicos usando finasterida, dudasterida e minoxidil, que é o que a gente escuta mais falar. Porém, existem outros tratamentos, que são, por exemplo, os fitoterápicos. Então, existe a finasterida-like, que é o Actrisave, que é obtido do arroz negro. Traduzindo, está traduzindo. O Actrisave, ele é obtido do arroz negro, certo? E aí ele vai ser uma finasterida-like, ou seja, semelhante às ações da finasterida, sem ter o efeito colateral da inibição de libido. E aí também temos o quê? Os lasers, que vão ser abordados daqui a pouco. Nós utilizamos muito nos tratamentos da alopecia androgenética, o laser de baixa potência, que são ondas eletromagnéticas, que vão estimular o folículo piloso a produzir mais ATP mitocondrial, dando mais energia para a fabricação do novo fio. Então, existe os lasers LED, e existe também o Lavien, que é outro tipo de laser, que vai trabalhar... Esse está famoso. Famosíssimo, o Lavien. A menina está famosa. Eu só vejo as dermatos falando desse Lavien. É maravilhosa essa tecnologia. Então, ela vai trabalhar tanto a questão de melasma, rugas, e também os protocolos de estímulo de crescimento de fio. Então, ele é utilizado para queda de cabelo, para alopecia androgenética. Eu não sei se querer interromper, mas já interrompendo. Quando que o paciente deve saber a hora de procurar esse tipo de tratamento? Boa pergunta. Olha só, revertemos os papéis aqui. Porque, o seguinte, existem casos que esses tratamentos não são efetivos, que tem que fazer aquele implante. O transplante. Transplante? Na verdade, foi bem colocado porque, quanto mais precoce, ele procura o tratamento melhor, as chances de frear o avanço. Porque a androgenética, Beatriz, ela não tem cura, ela tem controle. Até porque é um fator genético, né? Até o implante, o transplante capilar, ele não vai garantir o sucesso da cura da calvície. Então, os transplantes, é importante conscientizar o paciente que, mesmo aquele que faz o transplante capilar, ele precisa manter o tratamento conservador. Que é, vez ou outra, fazer umas sessões de laser, de fotobiomodulação. Uma manutenção. É uma manutenção. Nós temos o microagulhamento. Hoje, existe também outro recurso maravilhoso na estética, que é o mesojecte GAN. Imagina a intradermoterapia, que hoje o pessoal já procura muito. Imagina hoje você conseguir fazer um drug delivery sem nenhuma agulha. Então, esse equipamento é um equipamento de alta tecnologia, que ele emite pulsos elétricos de uma onda eletromagnética chamada... É o Lavien? Não, é outro já, chamado de eletroporação. E ele vai conseguir permear ativos sem nenhuma agulha. E o Lavien também tem um mecanismo de ação parecido, onde ele vai estimular um laser, que vai estimular a vasodilatação do tecido e vai permitir, possibilitar uma permeação melhor desses ativos, que é o que a gente está falando aqui, sobre ativos o tempo todo, sobre química. Então, a gente vai utilizar ali ativos que vão estimular fatores de crescimento, que o professor sabe que é importante, tem os fatores de crescimento para a comunicação celular. Então, os fatores de crescimento, eles vão fazer comunicação celular para diversos tratamentos na estética. Então, a gente utiliza fatores de crescimento para rugas, para rejuvenescimento, para os tratamentos da alopecia. Entende? Então, a gente tem hoje várias tecnologias que vão ser associadas aos dermocosméticos e, com certeza, a química está envolvida, né, professor? Então, resumindo, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Agora, quanto mais cedo, procurar o tratamento conservador, porque já no caso do transplante... Eu já estou preocupado. Já no caso do transplante... Está com um pouco dantelha, professor? Estou, estou. Eu era bem mais cabeludo, então eu já estou percebendo que... Já no caso... Estou perdendo densidade, então... Não dá para perceber, não, viu? Fique tranquilo. Ainda bem. Já no caso do transplante, quanto mais puder retardar, melhor. Certo? Então, se o cliente tem 30 anos, 26 anos e já começa com uma falha muito intensa, se ele procurar o transplante logo, aí ele vai... Lá na frente, se ele precisar de outra cirurgia, ele vai ter poucos folículos para serem transplantados. Então, é muito melhor ele começar com tratamento, né, quanto mais precoce o tratamento conservador para depois ele ter um fio mais nutrido, mais saudável e retardar o ato cirúrgico, né? Crescimento também é um fator genético, né? Crescimento capilar ou não? Ela tem a ver, né, muitas vezes com a alimentação, com o metabolismo, com a parte genética também. Então, tem pessoas que o cabelo é muito fininho, aí você vai avaliar o histórico da paciente, ela tem a maioria da família, também tem aquele fio miniaturizado, fininho. Então, na alopecia padrão feminino, Beatriz, ela já tem uma vertente bem maior em relação ao que a gente vai investigar, em relação ao homem. O homem, quando ele chega no consultório com a alopecia androgenética, nós sabemos que é a 5-alfa-redutase atuando ali na testosterona. Já a mulher, ela tem N fatores. Pode ser uma síndrome de ovário policístico, ela pode ter o anticoncepcional que ela parou de forma radical, repentina e começou a cair cabelo. Então, tem muitos fatores envolvidos na alopecia padrão feminino. A gente sofre, né? Resumindo. Eu vi que nós somos complexas, para não chamar de complicadas. E o fenol, professora? A gente sabe aí que foi proibido, né? Pode até acarretar a prisão. Mas vamos entrar nesse assunto do fenol, não, desculpa, o formol, né? Não pode usar formol de jeito nenhum no cabelo. No tratamento de selagens progressivas, isso também é outra polêmica, Beatriz. Por quê? A Anvisa proibiu, né, terminantemente, o uso de qualquer produto à base de formol, né? Formol. E já teve muitos casos também de morte, né? E ele também é carcinóide. Então, antigamente, os profissionais cabeleireiros que usavam alguns produtos com derivados, né, de formol, acabavam tendo câncer de pulmão, tá? Ao longo dos anos. Eu tive uma aluna que, na época, né, há uns oito anos atrás, ela morreu com câncer de pulmão, porque ela passou anos fazendo uso de alguns produtos que derivavam, que assim, ele não era aquele que fosse formol, mas ele era, por exemplo, ácido lioxílico, que quando aquecido, ele libera uma substância que seria praticamente um derivado, né, do formol. E ela teve câncer de pulmão, tá? Por conta do uso frequente, porque às vezes o cabeleireiro, ele tá ali fazendo vários procedimentos em um dia. E o cliente, ele vai uma vez ou outra, né, por ano. E hoje nós temos várias substâncias, né, principalmente a base, isso é questão até de eu palestrar em um congresso, pra educar realmente a população, pra saber que quem gosta de cabelo, né, lisinho, tem outras opções, como o tioglicolato de AMP, tá? O tioglicolato de amônia, porque todos os produtos derivados dos tióis, professor, do enxofre, ele vai mexer com a estrutura química do fio, porém ele não... Vai quebrar as ligações de sulfeto, né? As ligações de sulfeto, né? Mas ele não vai provocar danos como um ácido lioxílico, como outros componentes que, quando aquecido, podem levar, né, a um derivado. Um derivado, não é que seja formol, mas ele pode causar ainda algum dano maior na fibra, sabe? Então, hoje nós temos os que são a base de tióis, que são enxofre. Que o formol, ele é utilizado pra conservação de cadáveres, né? Eu ia perguntar isso, porque ele existe, né? É porque o formol, no contexto de conservação de cadáveres, ele vai conseguir desnaturar proteínas. E essa desnaturação de proteínas faz com que o cadáver, né, o corpo ali, ele permaneça por um tempo maior sem que os micro-organismos façam a decomposição. Então, daí você já tira, né? Uma substância que é utilizada pra conservação de cadáveres, ela não deve ser utilizada pra procedimentos estéticos. Apesar disso aqui ser matéria morta, né? Exatamente, mas você pode inalar, né, por um acidente, pode... Chegar no couro cabeludo, cair na cordeira sanguínea, até mesmo nos olhos, pode causar cegueira, enfim, muitas complicações. Então, hoje a gente sabe que é um crime inafiançável, tá? De reclusão de 15 anos, pra quem quiser uso de qualquer produto que seja a base realmente do formol. E você já pensou em transformar a sua paixão por beleza em uma profissão? Pois é, no curso de Estética e Cosmética do Uniesp, isso é possível. Você vai exercitar na prática aí esse seu talento, que com certeza vai desabrochar com a equipe, ó, de ponta, que vai te auxiliar aí a construir o seu futuro. Porque no Uniesp, o seu futuro vale mais. Inclusive, Edna é professora do Uniesp, né? Tá aqui estampado na camisa. Edna, nessa tua vivência mesmo de professora, quando um profissional se forma e você vê o seu aluno se formando, o que ele pode trabalhar, né? E qual é o teu sentimento, assim, de formar novos esteticistas? Na verdade, eu estou no Uniesp, vai fazer 15 anos, né? Desde que o curso começou. E, assim, nós temos uma estrutura onde temos todos os equipamentos, né? Nos laboratórios que vão capacitar esse aluno para desenvolver uma prática clínica de excelência. E o aluno pode escolher trabalhar na área de capilar, na área de corporal e na área de facial. Então, são muitas áreas aí de possibilidades. Isso, são muitas possibilidades. E ainda tem aquelas pessoas que também gostam de trabalhar na área do embelezamento mesmo, né? Que é trabalhar com micropigmentação, trabalhar com design de sobrancelha e agregar a isso os procedimentos de limpeza de pele, de revitalização facial, por conta que nós temos lá todo o equipamento que vai dar para o aluno a capacidade de desenvolver esses protocolos que vão garantir, né? Que eles venham ter bastante sucesso. Esses talentos, né? Como eu citei. Inclusive, os laboratórios de lá. Meu Deus, eu vi, assim, cada coisa que eu fiquei maluca para voltar mesmo à sala de aula para estudar. Porque, realmente, são laboratórios muito desenvolvidos. E eu fiquei de cara com a estrutura lá do Uniesp. E aqueles que gostam de trabalhar com a parte de terapias manuais, né? Então, nós temos também disciplinas que vão trabalhar as práticas de bambu-terapia, escalda-pés, a prática de massagem com velas. Então, é maravilhoso. Quem gosta, quem curte a parte de terapia manual também, ele vai desenvolver ali a prática que vai capacitá-lo para o mercado de trabalho. Sai de lá preparado para trabalhar. Preparadíssimo. Aí. Quer falar alguma coisa, professor? Muito bom. Eu fiquei com vontade, viu? De conhecer, né? De fazer uma segunda graduação. Inclusive, nós temos lá o atendimento para os profissionais. Ah, e conta. É que nós temos a clínica escola. Estou querendo visitar essa clínica, ou seja, eu estou entendendo. Às quartas-feiras. Então, eles já colocam em prática os atendimentos lá de limpeza de pele, massagem, drenagem, tudo isso. E como é que o pessoal faz, né? Para a população em geral. Eles têm, nós temos alguns, abre alguns horários também. Como é que o pessoal faz para tomar conhecimento sobre isso? Eles vão lá, procuram a coordenação e participam. Deixam o nome e tem a vaga dele lá para fazer os procedimentos. Aproveitando que a gente está falando aí de mercado de trabalho, quais são as tendências? Você citou o exossomas e o PDRN. Traduz o que é isso para a gente aí. Na verdade, hoje... Qual é essa tendência, né? Hoje se fala muito injetáveis, né? Mas sabemos que precisa ser preparada essa pele, como eu já falei, para receber qualquer procedimento injetável. E nós trabalhamos também hoje com microagulhamento. Então, o microagulhamento, ele é uma técnica que ele utiliza... Ele utilizou muito tempo o roller, mas hoje nós utilizamos dispositivos como canetas elétricas, que tem cartucho, cartucho de 12 agulhas, de 36 agulhas, dependendo da região que vai ser tratada. Se é face, se é capilar. E aí utiliza-se também alguns ativos, professor, para fazer o drug delivery. Então, nós podemos utilizar ativos que vão ser monodoses, estéreis, com ácido hialurônico, com fatores de crescimento, se for para o rosto, se for para o couro cabeludo, cupepeptídeo, proherim, que são substâncias que vão inibir a DHT, e aí fatores de crescimento também, para fazer o microagulhamento. Em relação aos exossomas, é a nova tendência do mercado, justamente que ele é desenvolvido a partir de animais ou de plantas, são células-tronco, obtidas de... Da natureza mesmo. Da natureza, e ele vai trabalhar fazendo a comunicação celular. Ou seja, ele vai estimular também os fatores de crescimento para tratar muitas das funções estéticas. Então, rugas, flacidez e também o estímulo de crescimento de fios. Então, vai ter vários ativos específicos para trabalhar isso aí. E temos o PDRN, que é obtido, biotecnologia obtida, é um ativo biotecnológico, biológico, falando, biologicamente falando, ele vai ser obtido do esperma no salmão. E aí ele vai também... Eu falei até aqui nos bastidores que eu vou passar a ter salmão em casa. Então, é uma criação de salmão. Ele vai ser um produto que vai ser industrializado, obviamente. E vamos trabalhar com fatores de estímulo de células, onde vai também muito utilizado, vai ser uma grande tendência, só que a Anvisa não liberou para injetar. Ele é usado de forma tópica. Então, é só para passar... Passar ou fazer pelo menos um microagulhamento com 0,5 de diâmetro de uma agulhinha, só para passar mesmo fazendo o drug delivery. Ele não foi liberado para ser injetável. E lembrando que, claro, com profissional. Isso, com profissional habilitado. Profissional habilitado. Aham. Professor? Edna, inclusive eu tinha falado sobre o bigode chinês, e você corretamente corrigiu, né? Que o bigode chinês, ele não é tratado com o Botox. Sim. E sim com ácido hialurônico. Que é um preenchedor, no caso. Exatamente. E aí ele se enquadra no preenchimento. Isso. Mas, esteticamente, no ramo da estética, né? Por que que a gente não poderia tratar, por exemplo, com o Botox, o bigode chinês? Não, é porque a substância, ela não é compatível com esse tipo de ruga do suco naso-geniano. Então, aí são os bioestimuladores. Geralmente, o Botox, ele vai servir para a parte do tecido superior, porque ele vai, justamente, aqui a gente precisa do preenchimento, de volumização. Ah, entendi. E na parte do Botox, a gente vai querer o quê? Redução da mímica. Então, ele é mais usado para o... Redução de movimento. Movimento, sim. E aqui, não. Então, aqui, Botox e aqui, preenchedores. Dá para dividir os terços em dois. Isso. Inclusive, o ácido hialurônico... Ele vai servir para volumizar. Ele é produzido naturalmente, pelo organismo humano. Pelo nosso organismo. Ele é produzido naturalmente. Lógico que os que são utilizados nos procedimentos são sintéticos. Isso. Mas, o nosso corpo, naturalmente, ele produz o ácido hialurônico. Mas, ele vai deixando de produzir também, assim como o colágeno, à medida que os anos... Vai diminuindo a produção. Assim como todas as substâncias que a gente produz. Com o passar do tempo, a gente vai com o envelhecimento, né? A gente vai acabando deixando de produzir na quantidade ideal. É. E vai que esse tema também caia na redação, né? Mas, no Minuto Redação de hoje, o professor Daniel Costa nos conta sobre a estrutura da redação. Vamos ver? Olá, pessoal. Eu sou Daniel Costa, do Uniesp, dos cursos de publicidade e propaganda. A gente tem, como estrutura de uma redação, né? A redação do Enem, alguns eixos que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, a gente tem que ter uma apresentação, um desenvolvimento e uma conclusão. Na apresentação, a gente trazer a tese que a gente vai defender, né? O argumento maior que a gente vai defender. No desenvolvimento, desdobrar em argumentos mais fortes, mais fracos, favoráveis, desfavoráveis. Nesses argumentos, a gente poder trazer dados, informações que a gente adquire durante as nossas leituras, nossas pesquisas, para montar esse repertório para vocês. E ter uma conclusão. Na conclusão, não só retomar, para dar essa coesão, coerência ao seu texto, essa circularidade, mas também para dar direcionamentos. Muito importante na redação do Enem, a gente ter um direcionamento de solução, de como ter uma aplicação em torno dos argumentos que vocês trazem. É bem importante se ater a essa estrutura da redação para poder obedecer os critérios que o próprio Enem sugere, né, professor? E a gente sabe que química é uma das categorias, né, uma das áreas de conhecimento do Enem em outros assuntos, além de estética. O que sempre cai sobre química no Enem, professor? Como eu falei, a parte química orgânica, né, ela está bem presente. É importante desde o aluno conhecer a estrutura orgânica das principais funções orgânicas, né, o que é um álcool, o que é um aldeído, o que é uma cetona, o que é um ácido carboxílico. E a parte ambiental também é muito frequente, né. O Enem, ele tem esse apelo de largar os combustíveis fósseis e pensar em novas formas de energia que não agridam o meio ambiente como os combustíveis fósseis. Então, o aluno, ele deve estar atento a essa nova tendência do Enem, que é abandonar os combustíveis fósseis e procurar outras formas de energia que sejam renováveis e menos poluentes. Então, a dica é energia ambiental e as bases da química. Exato, porque quando o estudante, ele tem uma visão geral da química orgânica, ele consegue acertar um bom número de questões. Inclusive, o professor Andrei trouxe uma questão aqui pra gente. Professor, por favor, fica à vontade. Inclusive, de química orgânica, né, foi do Enem de 2020. A gente estava falando aqui sobre procedimentos estéticos, né, então, eu peguei essa questão que fala também sobre cosméticos, né. Ela diz o seguinte, um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais, né, que na maioria das vezes são estragos de plantas, e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta para a escolha da essência essas estruturas químicas. Qual substância o empresário deverá utilizar? Então, se a gente observar o comando da questão, né, ele diz que a cadeia carbônica tem que ser poliinsaturada, isso significa que deve ter mais de uma dupla ligação, né, poli, quer dizer várias, e hidroxila em carbono terminal. A hidroxila em carbono terminal significa na ponta. Pela análise aí, né, das substâncias que nós temos, a substância 1 é a que se encaixa, né, dentro desses critérios do comando da questão. Você tem uma cadeia poliinsaturada com a hidroxila terminal. Então seria, exato, a letra A, a estrutura de número 1. É isso. E aí, você acertou, você errou? Me conta aí nos comentários. E aí, dona Edna, doutora Edna, O que você traria como dicas também para os estudantes que estão se preparando para o Enem dentro da tua área? Dentro da área de estética, geralmente, as questões que envolvem a fotodepilação, que pode ser com luz pulsada ou com laser, e também hoje nós sabemos que esses procedimentos injetáveis, né, que estão em alta, de repente pode ter alguma questão voltada para isso também. Eu sempre digo ao meu aluno que ele deve pecar pelo excesso, né, Diz tudo. Exato. Saber a mais não é um problema. O problema é saber a menos. Forte, hein? Forte. Arrasou. Edna, Andrei, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui, viu? Eu agradeço a oportunidade. Eu também agradeço e me convide nas próximas vezes. Olha só. Eu sempre à disposição. E se você quer ficar por dentro de tudo que tem a ver com o Enem, com o time Nota 1000, é só você se cadastrar na plataforma lávemoenem.com.br e seguir a gente nas redes sociais, arroba lávemoenem. Beijo aí para vocês, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.